Olá galera, tudo bem com todos? Bom, tô muito feliz hoje de estar aqui gravando outro vídeo pra todos vocês. Não quero ficar muito tempo sumido aí de vocês, então eu quero estar sempre postando vídeos. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar alguma coisa. Eu queria mandar um grande abraço pra galera do pensionato Casa do Estudante aqui em Curitiba, que foi um lugar onde eu morei quando eu fiz cursinho aqui, e é um lugar que eu tive lá esses dias batendo um papo com o pessoal. Fui muito bem recebido, um beijo pra dona Solange, que é a gerente do pensionato, pra tia Maria, pra tia Irene, pra todos os meninos que estiveram lá. Tinha até um professor da Bahia que tá fazendo mestrado aqui em Curitiba, acabou de ser aprovado no doutorado também, uma pessoa espetacular. Todos os meninos, pessoas de muito futuro, muita educação, todo mundo prestou atenção na palestra, foram quase duas horas lá de bate-papo com o pessoal. Fiquei muito feliz mesmo. Um abraço a todos vocês aí do pensionato Casa do Estudante, sintam-se com mais um amigo aí, que eu me considero amigo de cada um de vocês que estiveram aí me escutando com tanta paciência, né? Foi um improviso lá, um bate-papo, na verdade. Mas eu fiquei muito feliz. Eu gostaria de falar hoje do começo da prova. Então muita gente fala assim, Rafael, eu não sei por onde eu começo a prova, Rafael, eu fico muito apavorado na hora de ir pra prova. Primeira coisa, pessoal. Nervoso e preocupação, todos nós temos. Todos nós temos. Hoje, quando eu vou fazer uma prova, eu fico super nervoso, eu acho que eu vou tirar zero. Todo mundo fica nervoso. Então assim, quando você for pro vestibular, você já vai pensando assim, bom, eu sei que eu vou ficar nervoso. É uma verdade, é uma realidade. Coloca na sua cabeça que você sabe que você vai ficar nervoso. Você sabe que esse pensamento é comum a todo mundo. Daí, qual que é a dica que eu dou? Pega um papelzinho pequeno e escreva nesse papel alguns tópicos. Primeiro, eu sei que eu vou ficar nervoso. Isso é normal. Escreva no papel, pessoal. Escreva. Por quê? Porque quando você for pro vestibular, você lê, você vai falar assim, pô, isso é normal. Todo mundo tá sentindo isso aqui nessa hora. É normal. Você vai fazer a prova. Na hora que você tá chegando na prova, o coração começa a disparar, você vê aquele tanto de gente, você começa a ficar apavorado, você vê aquele tanto de camiseta do pessoal do outro cursinho, você já fica meio apavorado pensando assim que acabou, que você não vai conseguir fazer a prova. Pega o papelzinho e olha, isso é normal. É normal, galera. Todo mundo tá passando pela mesma situação. Aí você entrou, achou a sua sala, pegou o seu... deu a sua identidade lá, pegou os documentozinhos, sentou lá na sua cadeira bonitinho e tá esperando agora a prova. Nesse momento, pessoal, é comum, por exemplo, a gente decorar a identidade da gente, que é a única coisa que fica na mesa. Então você fica olhando a sua identidade, tudo, e você fica ali em função. Aproveita esse momento pra você orar, se você tem alguma religião. Aproveita esse momento pra você pensar em coisas positivas. Então encha a sua cabeça de coisas positivas. Não fica pensando besteira, porque naquela hora é uma hora apropriada pra gente começar a pensar besteira. eu não vou dar conta, é outro, vai sair melhor do que eu, preciso fazer tantos pontos, você vai esquecer o mundo e relaxar. Primeiramente, você vai respirar profundamente. Então, inspira por três segundos, segura a respiração por três segundos e solta calmamente por três segundos. Faça isso por um certo tempo, pensa coisas positivas, pensa numa viagem bonita que você tem vontade de fazer, pensa nas pessoas legais na sua vida, as pessoas que vão, que estão torcendo por você, pensa coisas positivas, encha a sua mente, o seu corpo de coisas positivas, sempre respirando com essa respiração tranquila aí, três segundos e segura por três e solta por três segundos. Quando vira o caderno de prova, é comum você ficar mais nervoso ainda. Primeiramente, não vá fazer a prova no primeiro instante. Quando falar assim, pessoal, podem começar a prova. Não começa. Você vai pegar essa prova e vai... Ai, pessoal, me perdoa, de novo eu espirhei. Eu não vou gravar esse vídeo novamente, eu vou deixar o erro. Rafael, você está gripado? Pessoal, eu estou gripado, eu tenho uma gripa assim que é um resfriado que não passa assim, então eu fico espirrando, tem uma rinite aí também. Então assim, perdão, me perdoa, pessoal, mas se eu for regravar o vídeo, eu vou perder muito tempo, eu não posso, então me perdoa e fica aí com os dois erros. Eu espero que eu não espirre mais. Então, pegou a prova? Não começa a prova, não começa. Você vai dar cinco minutos pra você. Cinco minutos você tem. Esquece o resto da prova. Cinco minutos. Você vai pegar a prova tranquilamente, segurar essa prova, essa prova é sua, perdão, essa prova é sua, você vai segurar ela, olhar pro tempo assim, fechar o seu olho e pedir que ali aquele momento é seu. você vai conseguir você vai conseguir fazer essa prova e eu vou conseguir gravar esse vídeo. Faça isso, pessoal. Pegou a prova, aí você vai abrir essa prova e vai folhear. Então você vai ver questão por questão até o final, até a última questão. Lógico, você vai ficar perdendo muito tempo, você vai passar o olho por cima. É impressionante que nessa hora que você passa o olho por cima, por mais que é uma passada de olho por cima, você já começa a ter ideia de coisas que você sabe que caiu. Putz, aquela questão de física que eu sei caiu. Aí você já escolhe por onde você vai começar a prova. Bom, eu, particularmente, eu tinha um método. Eu sempre começava minhas provas de trás pra frente. E daí eu falo pra vocês, mas por que de trás pra frente? Porque quando você começou a prova de trás pra frente, então, ao meu entender, é como se, por exemplo, você começasse da 80 pra 1. Então, é como se você começasse lá em cima e viesse descendo do que você ir subindo. Então, você começa 1, 2, 3, até 80. Ou você começa a dar 80 pra baixo. Eu sei, pessoal, que muita gente fala assim, ah, Rafael, isso aí é coisa da sua cabeça. É coisa da minha cabeça. Isso é psicológico. Né? Se você acreditar que funciona, vai funcionar. Eu faço muito isso quando eu vou correr na esteira. Eu não gosto de correr em esteira, porque em esteira você fica preso ali. Então, o que é que eu faço quando eu vou correr na esteira? Eu coloco o tempo contando do maior pro menor. Então, por exemplo, eu não começo a correr, por exemplo, se eu vou correr 40 minutos, eu não começo a contar o tempo, 1, 2, 2, 3, eu ponho o tempo contar de 40 minutos pra ir decrescendo o tempo. É um mecanismo, é um método que eu utilizo. Eu acho que vai fazer bem pra muitos de vocês. Então, eu gostava de começar do final da prova pra outra. Muita gente fala, não, eu gosto que eu vou começar em português, que eu sou melhor. É muito bom, pessoal, vocês começarem pela matéria que vocês são melhores. Por quê? Porque você começa a acertar e vai deslanchando durante a prova. Se você começar pela matéria que você tem mais dificuldade, você já dá de topo com a parede e aí você já vai ficar mais desmotivado durante a prova. Começa por aquelas matérias e você tá mais fodão assim. Você começa a fazer e vai embora. E pula, viu, pessoal? Pula aquelas questões que estão demoradas. Pula. Você bateu o olho, começou a enrolar, pula. Você tem que fazer ponto. Fazer pontos. Passa no vestibular quem faz mais pontos. Não é quem faz as mais difíceis, não. Então, pula aquelas questões que estão mais difíceis. gastando muito tempo pra você. Quando você chegar no final, que você deu aquela geralzona. Ah, de 80 questões eu fiz 50. Daí você tem só 30 pra poder ir voltando e ir fazendo tranquilamente. Você vai ganhando pontuação. Uma coisa que eu acho super importante também é você colocar sinal de certo naquelas questões que você fez e teve certeza que acertou. Então, marca certo. Então, vai marcando um sinal de certo em cima daquele número da questão assim. é legal. Dá um conforto no espírito, um conforto na sua motivação. Pessoal, essa dica do nervosismo pré-prova, nervosismo após pegar prova, a dica fundamental desse vídeo aqui é essa. É como controlar essa ansiedade pré-prova, antes da prova. Então, é pegar essa prova, dar 5 minutos, saber que você vai ficar nervoso. Então, você já sabe, é uma realidade. Já vai preparando pra isso. não sai da sua casa assim, eu não vou ficar nervoso, eu não vou ficar nervoso, Rafael, porque é um simples exemplo, você vai ficar nervoso. É melhor você ir sabendo que você vai ficar nervoso e já se preparando pra controlar aqueles minutos iniciais da prova. Dê 5 minutos pra você pegar essa prova, segurar ela na sua mão, pensar, eu vou conseguir, essa prova é minha. Quando você abrir o caderno de provas, folheia esse caderno de provas até o final, confira as informações se tá tudo certinho e depois você parta com vontade pra prova. Tá bom? Rafael, eu levo comida ou não pro vestibular? Pessoal, lógico que você tem que levar comida. Por quê? Porque chega uma hora que você começa a ficar com fome. Começa a ficar com fome. E é interessante você levar coisas que você tá acostumado a comer. Não vai levar, por exemplo, ah, minha mãe viajou pra Suíça e trouxe um chocolate especialmente pra comer no dia do vestibular. Pelo amor de Deus, você não vai comer chocolate no dia do vestibular. No dia do vestibular você vai comer aquela comida que você tá acostumado a comer todo dia que não te faz mal. Você vai almoçar aquele almoço que todo dia você come que faz mal. Não vai, ah, o dia do vestibular é um dia especial a gente vai almoçar na churrascaria pra depois... Não vai fazer isso. Não saia da sua rotina. Depois que você vai fazer o vestibular aí você sai, come em qualquer lugar que você quiser. Mas antes do vestibular, pré-prova, coma só aquilo que você tá acostumado. Água é a água que você tá acostumado a tomar. Não vai inventar de comprar uma água com sabor, alguma coisa, que essa água vai te fazer mal. Não saia da rotina, pessoal. Faça tudo aquilo que tá dentro da rotina de vocês. Tudo bem? Mais uma vez, quem quiser comprar o nosso livro, o livro Dicas para Todos, com Rafael Freitas, Desperte o Gigante Adormecido dentro de você, tá à venda. O livro tá muito bom. Muito obrigado. Eu tô até com três livros aqui agora pra mandar um pra Rio Claro, no interior de São Paulo. Eu, na verdade, na verdade, eu vou até falar aqui o nome de quem comprou o livro. É da Magda. A Magda é lá de Itaquera, São Paulo, capital. Tem o Saulo também, que é lá de Teresina, no Piauí. Saulo, achei muito bonita a mensagem do seu pai ou da sua mãe, não sei, que é eles que mandaram um e-mail do comprovante, assim, super bonitinho o e-mail, vocês escreveram assim. Então, um grande abraço lá pro Saulo, no Piauí. E pro Gabriel Castro, lá em Rio Claro, em São Paulo. Os livros de vocês estão aqui, ó. Vou pôr no correio amanhã. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela atenção. Espero que todos se cuidem bastante, mantenham um estado psicológico muito positivo agora, nesse finalzinho aí, no meio do ano. Pra você que não vai fazer vestibular agora em julho, fica tranquilo, descansa agora também, não fica gastando muita energia agora, deixa pra gastar energia depois do segundo semestre. Pra você que tem vestibular, pessoal, o mais importante é a gente, é você, é a pessoa, não é o vestibular, não é o que você vai ter no vestibular. Então, não se mate estudando, não prejudique a sua saúde, durma bem, coma bem, pratica exercícios físicos, estude bastante, não esqueça dos seus amigos, pensamento positivo, pessoal, pensamento positivo, né? Tá triste? Liga pra alguém que você gosta, né? Faça uma oração, vá meditar, veja um vídeo de uma música que você gosta, veja um filme que você gosta, não deixe a depressão pegar vocês, por favor, né? Evita isso. Começou a ficar muito triste, muito desanimado, e isso começou a ficar com muita rotina, toma cuidado, né? Toma cuidado, começa a se divertir mais e tomar mais cuidado, né? Não vão beber em excesso, não vão fumar, não vão entrar em carros de pessoas que beberam, se cuidem bastante. Pessoal, um grande abraço a todos, se cuidem!